Olá meninas, sejam bem-vindas ao meu canal, hoje com um vídeo especial em que vou então sortear e dizer quem foi o vencedor ou vencedora do sorteio do canal, aqui o nosso primeiro sorteio. Eu pus os nomes de todas as pessoas que participaram no sorteio, pus assim num papelinho, um papel inho, portanto no vídeo eu pedi para deixarem um comentário e dizer que queriam participar no vídeo em que mostrei os produtos e então depois escrevi então, e que tinham também subscrito o canal, obviamente, e então depois pus num papelinho o nome de todos os que então deixaram o comentário nesse vídeo, a dizer que queriam participar e agora vou tirar um completamente ao calhas, aqui assim, e é o vencedor, ok? E vamos já fazer, não é verdade? Vamos já tirar um papelinho e ver então a quem sai, vou tirar completamente ao caso, ok? Pode ser, por exemplo, este e vamos ver então a quem é que saiu. Ora, saiu a subscritora Carla Esteves, ok? E foi a primeira, foi aqui a vencedora do primeiro sorteio, Carla Esteves. Eu vou deixar, aqui na caixinha de descrição do canal, vou deixar o mail para onde pode, então enviar-me depois a morada para onde quer que eu lhe envie os produtinhos, ok? Pode fazer até sexta-feira, vamos dar assim até sexta-feira, ok? Então é só mesmo isso, dizer depois para onde é que mando os produtos. Obrigada a todos os que participaram, gostei imenso de todos os, dos muitos participantes que tive neste primeiro sorteio, eu tenciono fazer muitos mais sorteios e até vou fazer já um proximamente, portanto ninguém fique triste por não ter desta vez sido aqui o escolhido, mas vai haver já muito proximamente com outros produtos, vamos variando, ok? Acho engraçado, até porque as subscritoras têm sido sempre tão queridas como comigo, têm-me dado sempre sugestões e incentivo para continuar, por isso agradeço a todos os subscritores e subscritoras, espero que me acompanhem sempre, obrigado por terem assistido, beijinhos grandes a todas e até ao próximo vídeo!